A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para a concessão do título de cidadã catarinense a presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF, Luciane Sereta. O plenário ficou lotado de autoridades do Estado, lideranças do Sul de Santa Catarina, familiares, amigos, alunos e colegas de trabalho. A educadora e enfermeira, doutora em Ciências da Saúde, é gaúcha, natural de Faxinal do Soturno e recebeu a homenagem das mãos do governador Jorginho Mello. Em Santa Catarina, Luciane Sereta começou a trajetória profissional em Iporã do Oeste, onde atuou como secretária municipal de saúde. Mais tarde, se transferiu para Criciúma, onde hoje exerce a função de reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, cargo para o qual foi reconduzida com 97% dos votos, a maior votação da história da instituição. Sob a liderança da reitora da Unesc, a ACAF esteve à frente de iniciativas que resultaram na ampliação do subsídio público para o ensino superior do Estado. O proponente da homenagem foi o deputado Júlio Garcia e a iniciativa foi aprovada por unanimidade por todos os parlamentares. Se trata de uma pessoa muito especial, se notabilizou e fez uma administração marcante, uma revolução na Unesc, membro do Conselho Estadual de Educação, membro do Conselho Federal de Educação e como presidente da ACAF teve um papel destacadíssimo na negociação da universidade gratuita. Essa convivência e conhecendo um pouco mais a figura da professora Luciane Sereta é que me motivou a fazer esse reconhecimento. A reitora Luciane Sereta tem vasta experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública e educação na saúde. É pesquisadora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unesc, dedicando-se a estudos voltados a doenças crônicas. Ela também é membro titular dos Conselhos Estadual e Nacional da Educação, exerce o cargo de primeira vice-presidente do segmento comunitário no Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, entre várias outras funções no setor de educação e pesquisa. É detentora de diversos prêmios e condecorações, se destacando como uma das principais líderes na área de educação do Estado. Durante a solenidade, Luciane Sereta agradeceu e falou do significado para ela de receber o título de cidadã catarinense. Esse título é um dos reconhecimentos mais importantes que eu recebo na minha vida. Em 53 anos de vida, escolhi há mais de 30 anos o Estado de Santa Catarina para viver, constituir a minha família, os meus amigos, ser feliz com o resultado do meu trabalho. E tive grandes oportunidades neste Estado. Sou completamente encantada por Santa Catarina, pela sua população, pela sua capacidade pujante, um Estado de destaque em âmbito nacional e que confere ao trabalho bem feito o reconhecimento devido. Então, sou muito grata, serei para sempre leal à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sobretudo a estes 40 deputados, e de modo ainda mais especial ao propositor deste título, que é o deputado Júlio Garcia. Essa homenagem nada mais é do que reconhecer pessoas, como a própria lei que instituiu essa comenda diz, reconhecer pessoas que, além de caráter ilibado, além de ter atuação destacada profissionalmente, presta relevantes serviços ao Estado de Santa Catarina e à sua comunidade. Ela se encaixa como uma luva naquilo que preconiza a lei.